Sim, acredito eu, há sempre um novo dia de recomeçar Dia de ir e de vir e de ficar Eu fecho os olhos só pra ver a gente de novo sorrir, correr e se abraçar Sair sem rumo por aí e se encontrar Tá tudo estranho assim, eu sei que tá você De lá e eu, de cá Do lá e eu, de cá Mas tudo vai passar Quando o respeito é o que contagia E viraliza amor e empatia Tem uma dose de esperança E quando a cura mora num abraço E cada um oferecendo o braço Tem uma dose de esperança E depois da dor A fé predomina E a vacina É uma dose de esperança Quando o respeito é o que contagia E viraliza amor e empatia Tem uma dose de esperança E quando a cura mora num abraço De cada um oferecendo o braço Tem uma dose de esperança Tem uma dose de esperança E depois da dor A fé predomina A fé predomina E a vacina É uma dose de esperança 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 E depois da dor E depois da dor